Mesmo que você já esteja viciado em dramas chineses, você pode descobrir algo novo nesta lista. Aqui você encontra os 10 melhores dramas chinesia de fantasia sempre que possível. Eu incluí séries, trailers ou mesmo primeiros episódios. Só não se esqueça de ligar a legenda e não se esqueça de se inscrever no canal Clube Dorameira para obter outras recomendações de dorama. Justo e mal lutando por milhares de anos O líder do caminho certo, Feng Ji Janzong, e o mestre estelar demoníaco Feng Xing, travaram uma batalha decisiva. As gerações mais jovens dos dois, Shen Shao Yu e Feng Lixue, tornaram-se amigas por acaso. Para proteger seu mestre, Shen Shao Yu empurrou Feng Lixue do penhasco. Feng Lixue foi esgatada e levada por Chong Hua, o primeiro mestre do culto do demônio. O destino dos dois já foi escrito. Feng Lixue se tornará a líder do culto demoníaco, enquanto Shen Shao Yu se tornará a líder do caminho certo, destinado a se encontrar e matar uns aos outros. Sansara Imortal Parte 1 A agonizante história de amor entre o Zin e o An sobrecarregado, o Senhor Supremo dos Nove Céus e uma eloquente lotos antigo espirituoso de quatro folhas. Yanda é o foco principal do imortal Sansara que se traduz em ciclos de morte e nascimento lado a lado. Eles vão embarcar na jornada não apenas para descobrir segredos, mas também para consertar o quebrado e finalmente consertar as cicatrizes. E então talvez eles literalmente tem sua própria página no Yandas Livro contendo suas experiências e final feliz juntos. Isso só que o Shemazeste casal é verdadeiramente digno da atenção que eles estão recebendo se você gosta de histórias rápidas fortes. Principais fortes elencos de apoio e boa cinematografia O Sussu O Azul Parte 1 O Sussu O Azul Parte 1 tem 22 episódios. Ji-Yoon-Hee é um mestre espiritual poderoso e talentoso que vive em Flower Valley. Ela detesta o segredo profundo e sombrio que a impede de explorar o mundo à vontade. Shang-Gi é um tritão que aparece no vale, cortesia da cruel princesa Shun. Sua Alteza Real ordena a Ji-Yoon-Hee que faça o tritão falar palavras humanas, cortar sua cauda, dar a ela sua pérola e ser leal. Mas há uma pegadinha. Ji-Yoon-Hee deve contar com a ajuda de Lin-Al-Kin, seu irmão adotivo e inimigo jurado. Fazer companhia ao tritão fez Ji-Yoon-Hee se aproximar dele. Com o tempo, ela terá que fazer a escolha fatídica entre a liberdade do tritão e a sua própria. A promessa mais longa Do continente Kong Sang vem o conto da tumultuada história de amor da princesa Ju-Yan da tribo Shi-Yi e do príncipe Yao Shi-Ying. O enquadramento da rainha resulta no banimento do príncipe para a montanha Ju-Yi para cultivo. Uma vez focado apenas em suas tarefas, ele desenvolve sentimentos românticos por seu discípulo Ju-Yan. Mas a relação aluno o professor impede que ambos expressem seus verdadeiros sentimentos. O destino então trabalha contra eles quando eles escolhem lados opostos em uma luta política de proporções de vida ou morte. Eventualmente, deixando de lado seus problemas, eles se comprometem a proteger seu amado continente Kong Sang. Espelhar um conto de cidades gêneas Diz a lenda que Deus criou o paraíso onírico de Yung-Wang. Mas quando Nasceng foge do caos que assola sua casa nos distritos centrais, fica claro que o Shangri-La não faz jus à sua lenda. Quase um século atrás, o imperador Sumo de Kuan Shi-Yang e a futura princesa coroa de Kong Sang, Ba Ying se encontraram pela primeira vez na Torre dos Espelhos. Sumo, então um mero escravo, tinha para curar o tédio de Ba Ying, noiva do príncipe herdeiro de Kong Sang, Zeng Lan. Apenas três anos na empresa de Sumo a fez se apaixonar por ele. Mas o destino sendo cruel, Ba Ying pulou da alta Torre dos Espelhos porque o selo da princesa foi quebrado e ela não pode herdar o poder terreno da família Bai. Acordando de um sono de um século e encontrando Kong Sang à beira da destruição, Ba Ying assume seus deveres como princesa herdeira. Avanço rápido de cem anos e um Sumo empoderado retorna a um Yun Huan dominado por Kang Liu. Ele deve encontrar Ba Ying para lidar com o que em breve será uma ameaça mútua. O fardo de devolver seu povo a Bilu-Hai apenas aumentará seu ódio por Kong Sang? Ou o amor duradouro de Ba Ying pode alterar sua perspectiva? Senhora cupido apaixonada Como um imortal de 10 mil anos, Ba Ying deveria ter muita experiência em manter os assuntos dos mortais sob seus cuidados sob controle. Mas quando o antigo imortal ocidentalmente estrada vários casamentos dentro do mundo mortal, ele não tem escolha a não ser aceitar as consequências de suas ações. Rebaixado de seu posto nos céus, Ba Ying é enviado ao reino mortal para experimentar aprovações enfrentadas pelos humanos que ele passou tantos anos vigiando. Caindo do céu, Ba Ying encontra-se cruzando com Xangu Buanya, mais conhecido como Xiaoya. Amor nunca falha Jin Shiu, o rei dos céus centrais, pretendia ajudar um pequeno demônio camélia a se tornar imortal, mas ele se tornou mortal para ela no final. No festival das flores realizado uma vez a cada 100 anos no reino celestial, o demônio da camélia Rung-min confessou corajosamente a Jin Shiu sua intenção de se tornar sua rainha. Quando lhe é dito que demônio e Deus nunca podem existir, ela leva o conselho dele a sério para cultivar e alcançar a imortalidade. Após sua ascensão, Rung-min descobre que Jin Shiu está se casando com outra pessoa. Ela abandona resolutamente uma vida imortal para entrar no ciclo da reencarnação, simplesmente para esquecê-la. Jin Shiu desafia o próprio destino para que Rung-min renasça. Ele espera pagar suas dívidas e protegê-la por toda a vida. Um mal-entendido que não pode ser evitado, uma identidade para a qual não há escapatória e quando a primavera termina, os dois se encontram novamente. Rung-min está destinado a se tornar o julgamento de amor de Jin Shiu. Te amo sete vezes. Jin Shiu era originalmente uma nuvem, mas foi transformada em fada por Yui-lau-jia. Começou a trabalhar no pavilhão Yui-lau. Shukong é um discípulo da constelação Uri-shin-jun. Ele se desviou para o pavilhão Yui-lau e foi tratado como um vilão. Shukong acidentalmente quebrou o leque de Shiu-min. Então os dois brigaram e acidentalmente bagunçaram a corda vermelha, o que levou ao casamento dos três mundos. O imperador de Jade sabia sobre o caos e sua punição para eles era que eles não poderiam voltar para o céu até depois das sete vidas de amor. E assim sua história começou. Shong-hi Shong-hi é pura e gentil, mas ela é filha de Niu-lu. Depois de ser salva pelo imortal Shubufu, ela fica determinada a cultivar em Niu-lua, mas é rejeitada, pois foi predito que ela se tornará um demônio. Neste momento, o venerado Lu-in-fan surpreendentemente aceita Shong-hi como seu único discípulo. Shong-hi é muito dependente de Lu-in-fan e deseja nada mais do que estar ao seu lado. Por sua vez, Lu-in-fan promete protegê-la. Uma conspiração leva à prisão de Shong-hi e Lu-in-fan é incapaz de fazer qualquer coisa para ajudar, levando a sua morte por causa da paz. Em sua segunda vida, Shong-hi vem para Niu-lua novamente. Lu-in-fan a reconhece em um olhar. Para protegê-la, ele sela o miasma maligno dentro dela e a mantém próxima, continuando assim seu relacionamento como mestre e discípulo. No entanto, não há como escapar da roda do destino. Shong-hi mais uma vez se torna alvo de uma infinidade de flechas. Em um acesso de raiva, ela abraça seu lado demoníaco e chega ao ponto de não retorno. O destino fez uma brincadeira cruel com os amantes desafortunados. Um é o venerado mestre que carrega o mundo em seus ombros, enquanto o outro tem o sangue do clã demoníaco fluindo em suas veias. Eles se apaixonaram impotentes, impotentes se votaram um contra o outro, mas ainda não conseguem se libertar de seus sentimentos. O amor deles pode abalar as regras do céu e da terra? Mil anos para você o romance é entre o deus da guerra que tem milhares de anos e a fêmea líder de um grupo de bandidos. Qual drama Shanksie é o seu favorito e qual você acha que deveria ser incluído a esta lista? Você pode nos informar nos comentários. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança